Música Pois é, com a gente aqui ele, o professor Francisco Rosário, tudo bom professor? Boa tarde, bem-vindo e aí né? Bônus e bônus, nada nunca é sempre bom para todo mundo. Acabei de dizer, bom para uma parte ruim para nós consumidores, mas é o que temos para hoje. Isso deve passar fácil, praticamente isso aí já é líquido certa, é carta marcada, aprovação natural. Professor, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde Douglas, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Realmente, isso já foi celeuma antes e agora já está definido pelo Congresso, esperando a sanção do Presidente da República, a taxação das blusinhas. Porque uma parte argumenta-se que são importações de testes, vestuário de modo geral. Realmente vai ser um peso a mais, sempre tributo, sempre é um peso a mais no bolso do consumidor. O governo achou bom, porque tem um reforço de caixa aí na busca pelo ajuste fiscal. Por outro lado, você onera o consumidor ainda mais como se o consumidor já não fosse onerado de tantas coisas que tem que pagar, onde o próprio Estado deveria ofertar como serviço público. Enfim, é uma realidade, como você falou, está bem posto. Houve uma pressão preliminar, deixar isso bem claro, para que isso fosse aprovado, do comércio e da indústria brasileira. O lobby foi muito forte. Foi muito forte. No argumento de que, esse argumento que foi dito pelo Presidente da Fé Comércio, é um argumento justo, né? De aumento de garantia de emprego, aumento da produção, aumento da venda, é extremamente justo. É assim que os países de desenvolvimento e desenvolvidos sempre fizeram para proteger seus mercados internos. Qual o nosso problema, Douglas? Sempre tem o outro lado. De um lado, você protege o mercado interno, mas no outro, temos que ter políticas públicas e empresários capazes de substituir esses produtos que vêm mais barato da China ao preço dos chineses. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio que se coloca, porque o consumidor vai pelo preço mais barato. Se o produto for feito aqui, né? Com a taxação justa para o consumidor e também no nível de preço que seja ofertado, que o consumidor possa pagar, obviamente que ele não vai comprar da China nem procurar alternativas para comprar. Então, são esses dois lados que, por um lado, o consumidor vai pagar mais, do outro, há essa questão de proteção do nosso mercado para o comércio e a indústria. Chico, quando anunciamos que o assunto seria taxação, aí esse imposto das blusinhas, aí você imagina que choveu aqui um montão de perguntas, né? Vamos então a elas, a primeira está chegando aqui e a gente vai colocar no ar exatamente agora. A Maria Fernanda pergunta assim para o senhor, tá? Na prática, ainda será viável comprar nos sites asiáticos, entenda-se, né? Nos sites lá da China, sim ou não? Pois é, Maria Fernanda parece que é uma consumidora, né? Quanto mais... Desses produtos. Desses produtos, né? É, vai ter conta... Porque é o seguinte, qual é a conta final que a gente vai chegar? O preço que está lá mais o frete, você coloca mais 45%, né? E aí você vai poder comparar se o preço local ou mesmo num site nacional está mais barato que esse valor que você compra. Então, de R$100, imagina, o produto R$100 já somado o frete, né? Porque o imposto é o produto mais o frete, né? Já somado o frete, aí você coloca 45%, né? Dá R$145. Deve ficar inviável. Em alguns produtos, sim, em outros, nem tanto, vai depender do que o consumidor está procurando, né? A lógica é isso, é que haja um filtro, haja realmente esse filtro e nem tudo seja tão acessível como já foi recentemente, até agora. Pergunta fácil para você, era uma competição desleal? Sim. Era? É. É porque o que é que tem? O que é que tem a China, né? A China, nos últimos 30 anos, o mundo inteiro transferiu para a China a sua produção, a sua manufatura, né? Aí, com isso, a China conseguiu ter ganhos, vou falar economês aqui, né? Ter ganhos de escala, ou seja, produzir muito a preços bem baixos. Quando ela inunda o mercado com esses produtos, a indústria local, que não esteja preparada, realmente sucumbe, porque a quantidade de imposto, o custo de produção local... Você vai competir, né? Não consegue. Os custos de operação são bem maiores do que os chineses. Tem mais perguntas aqui para você. Tem mais uma. Você pensa que acabou, né? Vamos lá. Vamos lá. Morgana Oliveira. Vamos lá. Se o consumidor comprar um valor maior, fica isento da taxa? Não, não, não. Comprar um valor maior. Porque é o seguinte, são 50 dólares, né? Hoje dá mais ou menos... O dólar hoje está mais caro, mas vamos supor... 150? 250 reais. Hoje dá 5,40, mas considerando 5 reais, certo? Aí dá 250 reais. 250 reais, você tem os 17, né? Mais... 20. Mais 20. Que não é bem a conta, não é bem essa. Na verdade, é um ICMS por dentro que dá 20 e poucos por cento. Então dá mais de 40. É, dá 45, praticamente. Dá 45% em cima dos 250, no limite de 50 dólares, né? Isso vai dar aí mais 350 reais com os impostos. 350, 60 reais com os impostos, né? Então, vai depender aí do que você está comprando, né? E como é que você vai fazer... Tem que olhar quem está vendendo com frete grátis, porque se tiver frete aí, o valor é sobre o frete, os impostos, né? Então, tem todas essas contas que é preciso o consumidor estar ligado para comprar dentro do que o bolso dele consegue pagar, né? Para a gente fechar, qual seria a recomendação, então? É, pesquisar, pesquisar nos sites locais. Só para pular, quando a gente estava sendo no mundo do vestuário, a perna é para que quer andar para um lado e para o outro. Agora, digitar, né? Vai lá, coloca e pega. Do ponto de vista do vestuário, a gente tem uma indústria têxtil, inclusive no Nordeste, bastante dinâmica, no Brasil como um todo. E muitos colocam nas plataformas de redes sociais os seus mostruários e se compra muito por ali também, né? Às vezes a pessoa, como o aplicativo, como a moça falou, né? Muito mais intuitivo, que a gente chama, né? É mais fácil de usar e tal, aí termina todo mundo correndo para lá. Mas existem alternativas nacionais nas redes sociais, existem outros marketplaces, outros sites também que vendem produtos nacionais tão competitivos quanto os produtos chineses. É procurar agora para ver se se livra um pouquinho dessas taxações, né? Valeu, olha, quem quiser saber mais com essa fera, é só buscar, você está lá fácil nas redes sociais e você está arrebentando cada dica, né, Chico? Opa, Chico Rosário, underline, olha aí, já está aqui. Aparecendo. Já está aqui, né? Aí, acertou. Isso. Chico Rosário, underline. Esses dias eu estou numa correria, mas tem muita coisa lá, eu já falei, inclusive sobre a questão de competitividade das empresas e tal, para justificar o seguinte, que tem uma taxação, é necessária, mas por outro lado, você precisa que as empresas e o governo tenham uma política também para que a gente tenha não só blusinhas baratas, Douglas, mas uma série de produtos que a gente importa, às vezes, porque a gente importa doce, Douglas. Doce. A terra do açúcar... Importa doce. Doce. Da China. Da China. Então, imagina, a gente importa doce, esses que estão no shopping e tal, então, por que a gente importa doce? O que é que está faltando para que a gente produza esse doce aqui? Boa pergunta. Aqueles doces coloridos e tal, né? Então, é isso. Chico, muito obrigado, saúde, até semana que vem, tá? Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.